Somos do grupo Patologia e Saúde e neste vídeo vamos falar do plasma. Então, vamos lá! O plasma é a solução aquosa de eletrólitos com conteúdo protêlico. Portanto, é a parte líquida do sangue que transporta células e proteínas por todo o corpo. Dessa forma, o plasma desempenha um papel vital no efeito osmótico intravascular que mantém a concentração de eletrólitos equilibrada. É formado principalmente de água, com até 95% em volume e contém cerca de 6 a 8% de proteínas dissolvidas, como, por exemplo, albuminas séricas, globulinas e fibrinogênio. Além disso, possui também glicose, vitaminas, fatores de coagulação, eletrólitos, hormônios, oxigênio e o dióxido de carbono. Vocês saberiam distinguir o plasma do soro? Pois bem, o soro nada mais é que o plasma sem os fatores de coagulação e fibrinogênio. E agora que você já sabe do que o plasma é constituído, vamos adentrar nas principais classes de proteínas. As proteínas do plasma cumprem muitas funções diferentes, incluindo o transporte de substâncias e também o funcionamento do sistema imunológico. Outras proteínas do sangue atuam como enzimas, componentes de complemento, inibidores de protease ou precursores de sinina, que correspondem a uma variedade de polipeptídeos naturais com função vasodilatadora. As principais proteínas do plasma são as albuminas, as globulinas, que podem ser do tipo alfa, beta e gama, as lipoproteínas e as proteínas que participam da coagulação do sangue, como a protrombina e o fibrinogênio. Vamos abordar cada uma dessas classes de proteínas. 1. Albuminas As albuminas são proteínas que são sintetizadas no fígado e são muito abundantes no plasma sanguíneo. É responsável por 55% das proteínas do sangue. É um dos principais contribuintes para manter a pressão oncótica do plasma, auxiliando o transporte de lipídios e hormônios esteroides. 2. Globulinas Embora as globulinas constituam uma proporção menor de proteína plasmática no sangue, elas desempenham a função muito importante de fornecer anticorpos. A proteína globulina é subdividida em quatro categorias principais. Gama globulinas Alfa globulinas do tipo 1 Alfa globulinas do tipo 2 E as beta globulinas As gama globulinas também são classificadas como imunoglobulinas e são um grupo específico de proteínas plasmáticas que funcionam como anticorpos que fornecem proteção ao organismo. As alfa e beta globulinas atuam principalmente como transportadoras de vitaminas, hormônios e lipídios lipossolúveis. 3. Lipoproteínas As lipoproteínas plasmáticas costumam ser classificadas de acordo com a sua densidade. Então, por ordem decrescente, temos HDL, que são as lipoproteínas de alta densidade LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade IDL, que são lipoproteínas de densidade intermediária também designadas de VLDL remanescente VLDL, que são lipoproteínas de muito baixa densidade e os quilomicrons 4. Protrombina A trombina começa a vida como zimogênio inativo, a protrombina A conversão de protrombina e trombina é catalisada pelos fatores de coagulação A trombina é a principal enzima da hemostasia Catalisa a conversão do fibrinogênio e fibrina e ativa os fatores procoagulantes A trombina também ativa as plaquetas Regula a função das células endoteliais e possui uma série de ações diretas em outras células 5. Fibrinogênio O fibrinogênio é uma proteína solúvel no plasma que, durante lesão tecidual e vascular, é convertido enzimaticamente pela trombina e fibrina e depois em um coágulo sanguíneo à base de fibrina Nessa imagem, é possível observar como estas proteínas estão interligadas Os coágulos de fibrina funcionam principalmente para ocluir os vasos sanguíneos para parar o sangramento A fibrina também se liga e reduz a atividade da trombina Essa atividade, às vezes chamada de antitrombina 1, limita a coagulação A fibrina também medeia a disseminação de plaquetas sanguíneas e células endoteliais proliferação de fibroblastos, formação de tubo capilar e angiogênese e assim promove a revascularização e cicatrização de feridas Agora, que já conhecemos acerca do plasma, vamos destacar suas principais funções Dentre estas, tem-se o transporte de nutrientes o transporte de resíduos como ácido úrico, creatininas e sais de amônio a manutenção do volume de sangue por meio da concentração adequada de albumina o balance de eletrólitos e a defesa do organismo Se você gostou deste vídeo, nos ajude a divulgá-lo Curta, compartilhe e siga nossas redes sociais no Instagram e no YouTube Até a próxima!